Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamir chegando mais uma vez. E continuamos no segundo simpósio internacional, entrevistando pessoas, revendo pessoas, conversando sobre o passado. Tem muitas histórias lindas, pessoas que faziam uns 30 anos que eu não via, mas batemos um papo também. É muito gostoso. É um simpósio que acrescenta. E eu estou aqui no Estante da Camagril, que é uma empresa que faz parte da minha história também. Faz parte da minha história literalmente. Mas tudo bem, eu vou para o apoio cultural em nome de cooperativa Cicrede, que coopera a cresce. A nossa cooperativa é a Vale do Pequiri ABCD Paraná, São Paulo. Eu vou e volto em nome do Oftavita, Hospital Oftomológico da cidade de Moarama, no Paraná. Eu volto já já com a minha entrevistada. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Cicrede que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma borrada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! De volta do nosso apoio cultural, agora nós vamos conversar com uma pessoinha, uma menina muito linda, muito linda. E a mãe dela eu conheci, claro, muitos anos atrás. E era uma mocinha. Acho que eu não pensava nem em namorar ainda. Mas hoje eu estou me deparando aqui com a filha dessa amada, que é a Escanagata. Que é a Gabriela Escanagata, da Maceno. Ela é empresária. E o gostoso em tudo isso, que o senhor Jacir Escanagata, aquele grande homem, ele partiu. Mas a família continua com o legado. Continua com as empresas, tudo bonitinho. E eu vejo a neta dele tão envolvida com a empresa. É bom demais, não é? Que sirva de exemplo para muitos. Tudo bem contigo, Gabriela? Tudo ótimo e com você. Um oi para todo mundo que está nos assistindo. É muito gratificante encontrar vocês aqui no evento. num evento tão importante, com um significado indiscretível. Principalmente para nós, na nossa família, né? Pelo meu avô, que travou uma batalha contra essa doença que é tão cruel. Então, não seria nada mais justo do que nós estarmos aqui representando como empresa, apoiando essa causa. Verdade, onde ele estiver, ele está muito feliz, com certeza, né? Porque ele gostava de os filhos e a família toda trabalhando. Isso ele gostava muito. E o que eu fico feliz também é de ver essa empresa, que ela deve ter, acho que, mais de 30 anos em Cascavel, não sei se você sabe, que está aqui apoiando o segundo simpósio internacional de agro e câncer. Quanto tempo tem a Camagril? A Camagril, esse ano, faz 57 anos. Gente, quase a minha idade. 57 anos no mercado. É uma empresa que meu avô acreditou, construiu desde o início, começou pequenininho e hoje tomou uma proporção que a gente tem muito orgulho disso. Matriz é Cascavel? Matriz é Cascavel e nós contamos com mais 11 filiais. Você lembra todas as cidades? Palotina, eu sei que tem. Palotina, Realeza, Dois Vizinhos, Maringá, Campo Morão, Assis São Paulo. Temos também Toledo. Agora, acredito que... Gente, mas isso é muito importante, eu fico muito feliz que cresceu tanto assim a Camagril. E vocês trabalhando? Nós trabalhamos. Recentemente, nós inauguramos a nova loja de Toledo, nós mudamos, ela estava muito no centro, então está uma loja bem bacana, nos padrões novos. Então, assim, tudo pensando no cliente, modernizando, pensando em como atender melhor esses clientes. Verdade. Você tem mais irmãos? Eu tenho o meu irmão, o João Pedro, também trabalha na Camagril, também está continuando o legado do vô. Que recadinho você gostaria de deixar aí para o pessoal que te conhece, né? E que está levando aí o nome Camagril adiante? Então, gostaria de deixar um recado em memória ao meu avô e a todos os nossos clientes, que nós estaremos sempre prontos para atender vocês, sempre pensando no lado humano, em como atender melhor as pessoas, apoiando essas causas magníficas. Então, o que vocês precisarem de nós, como Camagril, e nós, como a família Escanagata, estaremos sempre em apoio a todos vocês. Que Jesus te abençoe grandemente. A você também. Muito obrigada. Eu também agradeço. Fiquei muito feliz em poder encontrá-la. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já já, porque eu tenho mais um entrevistado bem importante. Tchê, CTG Rincão dos Chetás te convida para a 5ª Costela ao Fogo de Chão, já tradicional no dia 1º de maio, a partir do meio-dia, no Parque de Exposições de Humarama. Apenas 50 pila por pessoa. E à tarde, uma domingueira, uma canuda para dançar umas quantas vaneiras com o grupo Cantor Tchê. Então, não perca essa oportunidade. 5ª Costela ao Fogo de Chão, do CTG Rincão dos Chetás. Você sabia que com apenas 100 reais você já participa da poupança premiada no Cicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana, meio milhão em outubro e um milhão em dezembro. Com apenas 100 reais você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Bom, mais um entrevistado para o programa da Tamires. Nós agora vamos conversar com o engenheiro agrônomo, Agacis Linhares. Ele também é um palestrante aqui do nosso 2º Simpósio Internacional em Cascavel. Eu acho, claro, pela formação dele, ele deve dar recadinho para os colonos, para os lavradores e assim por diante. Tudo bem? Tudo bem, Tamires. Sim, vamos trazer um recado, na verdade, em geral. Eu acredito que a ideia principal do nosso painel é mostrar o que evoluiu a agricultura nos últimos anos. É muito diferente a agricultura de hoje, da de 30 anos atrás, de 20 anos atrás. E junto com essa evolução em tecnologia na agricultura, houve uma proteção muito grande ao trabalhador rural. E é isso que a gente vai mostrar, trazer o que houve de evolução e o que a gente acha hoje da possibilidade de que a agricultura influencie ou não a um trabalhador rural que ele tenha o câncer. Nós achamos que hoje, praticamente, a atividade agrícola é uma atividade muito segura e dentro dessa atividade que é muito segura, evoluiu muito. Evoluiu a questão dos defensivos agrícolas. Nós vamos mostrar alguns números do Paraná, por exemplo, do ano de 2023, onde 86% da utilização de produtos no Paraná são produtos que não têm toxicidade. Então, se a gente pensar em 2013, 10 anos antes, onde 60% dos produtos eram altamente tóxicos ou médios, hoje nós temos somente 7% altamente tóxicos ou médios. E temos 85% de produtos que não são tóxicos. Então, a agricultura mudou muito. Então, se a gente pensar nos fatores que podem causar câncer e que tivesse, vamos dizer assim, um impacto maior dentro do agricultor, nós podemos dizer que hoje esse impacto não existe. Então, não tem diferença nenhuma uma população hoje da agricultura em relação a uma população da cidade, em relação àqueles agravantes que tinham. E, com certeza, tem uma vida mais saudável no campo, então ela está mais favorável do que alguém da cidade. Verdade. Muitas pessoas falam que o veneno hoje é um veneno em tudo em si, que é muito agressivo. E por isso que o veneno agrotóxico causa câncer, né? E agora você está praticamente falando ao contrário, que não é tanto assim. Sim, na verdade, o que eu estou dizendo é que nós não temos mais em uso o defensivo agrícola que nós tínhamos há 10 anos atrás. Sim, é verdade. Nós podemos falar já de 10. Então, uma das coisas que eu vou mostrar, até vai ser o meu depoimento, eu cheguei em Cascavel em 87, meu sogro iniciou a agricultura nos anos 70. Nos anos 70, usava-se BHC, BHC altamente cancerígeno e tóxico. Em 87 a 90, que eu cheguei aqui, usávamos produtos que tinham uma toxicidade alta, exigiam um manuseio muito complicado. E o índice de câncer era alto também na época? Com certeza existia um risco muito maior de exposição do trabalhador, onde ele tinha exposição a esses produtos. E hoje, esses produtos não são mais usados. Nós temos um amigo, quando nós estávamos falando na palestra, que nos disse assim, nós estamos partindo já dentro de uma agricultura que vai colocar o iogurte dentro do pulverizador e aplicar o iogurte na lavoura, que são os produtos biológicos. Então, 85% dos produtos que nós estamos usando já não tem toxicidade. Então, não tem motivo para causar nada em relação a essa parte de pulverização. Vamos falar um pouquinho também do agrotóxico? Tomate, morango, batatinha. Diz que é um agrotóxico que é perigosinho. O que você tem para falar a respeito? É, eu justamente estou dizendo para você isso. Esse também mudou. Mas hoje não usa mais, exatamente. Não se usa mais. Hoje nós podemos comer um morango, uma batatinha, uma maçã, sem medo. Certamente. Só saber lavar bem. Não precisa nem lavar. Se vier do campo, não precisa nem lavar. Não existe hoje motivo para acreditar que existe algum produto químico da lavoura que possa estar contaminando esse alimento. Se nós pensarmos no uso desses produtos, todos estão virando sem toxicidade. Então, 85% sem toxicidade. Nós usamos em 2013, 93 mil toneladas de defensivos agrícolas na lavoura, no Paraná inteiro. Números do Paraná pelos receituários agronômicos. Então, é número real do que foi usado. Em 2023, nós aumentamos isso em quase 60%. Nós fomos para 135 mil toneladas. Só que os produtos que eram tóxicos, em 2013, eram 50 mil toneladas das 90 e hoje são 6 mil. Então, na verdade, no conto geral, são 2,8%. E esses produtos, na sua grande maioria, são usados em tratamento de grãos armazenados, pragas de armazém. Então, não existe mais produto regulamentado que possa ser usado na agricultura que tenha alta toxicidade. E o agricultor veio se adaptando a isso. Então, a gente brinca hoje. Você vê os movimentos na Europa. Na Europa, o produtor rural está muito preocupado com o ESG. E por que ele está preocupado? Porque lá, eles não tiveram essa alteração de uso de defensivos agrícolas. Eles não usam a preservação. A tecnologia não avançou tanto quanto no Brasil. Não é uma questão de avançar. A tecnologia está disponível no mundo inteiro. O que está acontecendo é que o agricultor brasileiro, ele é muito responsivo e muito rápido. Então, quando você oferece uma tecnologia que é boa, ou exige dele uma mudança, ele muda muito rápido. Então, se nós pensarmos, vou te dar um outro parâmetro. No ano 2000, foi criada uma lei, que é a lei da logística reversa. A lei da logística reversa, ela entrou para cuidar das embalagens dos defensivos, de pneu e de pilhas. Então, baterias e pilhas. Hoje, se você pegar os números, os agricultores devolvem 99,5% de todas as embalagens de defensivos agrícolas que eles usam. Os pneus reciclam em torno de 50% do que é usado, que é devolvido. E as pilhas ou baterias, menos de 50%. Qual é a área da população que atende e que responde às leis, que responde à necessidade da sociedade? Os produtores. Então, eu sempre... E estão bem atentos. Exatamente. Existiu uma pressão muito grande em cima dos produtores nos últimos 30 anos. E os produtores hoje estão respondendo isso com uma rapidez muito grande. Então, nós podemos fazer uma evolução, que eu vou mostrar ali, por exemplo, no painel, onde de 50 anos, 1970, 50 anos atrás, até 85, 90, a evolução foi principalmente em produtividade, em cultivar, mas não na proteção e nem no uso dos produtos, vamos dizer assim, dos defensivos. De 85 até 95, foi criando essa mentalidade. E nos últimos 10 anos agora, de 2010, 2013, 2015, para cá, quando você olha os números, o agricultor muito rapidamente mudou. Nos últimos 4 anos, o produtor está deixando de usar sempre tudo aquilo que era químico, agressivo e está passando a usar aquilo que seria do meio ambiente. Então, quais os produtos que o produtor hoje usa? Vamos pensar aqui um exemplo. Ah, para matar cigarrinha, que é um problema no milho, que é um inseto. Ah, para matar cigarrinha. Usa-se hoje bactérias e leveduras que estão na natureza. Então, acho que esse é um exemplo fantástico. Para fungicida, usa-se leveduras que estão na natureza. Então, o que está acontecendo e muito rapidamente, uma resposta muito grande dos produtores, é essa alteração. E, por outro lado, evoluiu também a prevenção. Então, a agricultura hoje, ela atua com muitos programas de segurança e por isso que se conscientizou. Então, NR31, que é da parte de vestimento e forma de aplicação, NR33, que é a parte de trabalho em espaço confinado, NR35, que é a parte de altura. Então, todas essas regulamentações, legislação, para a parte de segurança do trabalhador, o agricultor usa e responde e se você for em qualquer propriedade, todos eles usam. Tanto é que nós estamos passando para novas tecnologias, como drone. Então, a aplicação de produtos hoje com drone... É uma peça fundamental, né? Já, se você for aqui hoje... É um acessório da agricultura. Há cinco anos atrás, em Cascavel, não tinha nenhuma revenda vendendo drone. Hoje tem cinco, seis. E, na verdade, os produtores comprando e usando. Por quê? Porque tem a segurança também de poder botar num aviãozinho para aplicar, porque sabe que não são produtos tóxicos, não vai causar problema. Verdade. Ele está aqui falando, eu fico imaginando assim, daqui a pouquinho ele vai, né? A palestra é com ele, a respeito. Como é bom e é maravilhoso saber que ele está trazendo todas essas novidades. Que mudança drástica. Gente, a gente fica feliz, né? Saber que também o agricultor, o pessoal da agricultura também está preocupado com a saúde, né? Com a incidência de câncer, né? Na lavoura e assim por diante. É muito bom. Saber que a nossa agricultura está aí, de vento em popa. Muito bom mesmo. Fico muito feliz. É, eu acho que o contexto geral. Nós temos hoje uma estrutura por trás do produtor muito grande. Então, nós temos hoje associações de produtores, a CNA, que traz os cursos, a FAEP, que traz a parte de legislação, os sindicatos que trazem isso para nós. E os produtores em si que estão sempre atentos àquilo que é a necessidade. Um número que nos exige de estarmos sempre atualizados em relação à questão de sustentabilidade, segurança no trabalho, é a nossa comercialização. Hoje, tudo aquilo que produzimos, soja, milho, trigo, frutas, hortaliças, a parte de flores, tudo isso, na sua grande maioria, é exportado. Então, o consumidor lá fora foi criando barreiras comerciais, a Europa principalmente, barreiras comerciais. E essas barreiras comerciais foram fazendo com que o produtor fosse se adaptando a elas. Hoje é aquilo que eu te disse. O brasileiro está adaptado a todas essas barreiras comerciais e o agricultor da Europa não está. Então, o produtor se agilizou, quis produzir, quis fazer as coisas. É muito bonito a gente ver isso. Hoje a gente vê que é uma parte da sociedade que responde aos anseios e que hoje se tornou excelência naquilo que faz. É verdade, está aí. A mudança acontece se você quiser, não é verdade? Mas eu fiquei muito feliz por poder conversar com a Gacis para falar um pouquinho a respeito, daqui a pouco ele está palestrando também. Que Jesus abençoe grandemente. Eu fico muito feliz em revê-lo. Nossa, gente, fazia uns 30 anos que eu não via ele. Continua lendo. Muito obrigada, que Deus abençoe você. Amém. Que Deus abençoe a todos, na verdade. A nossa vida é sempre com Deus e que Deus possa abençoar a todos. Amém. Oi, gente, eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Agora nós vamos conversar com o doutor Francisco, então. Ele já está voltando para São Paulo. É uma pessoa muitíssimo ocupada. Tudo bem contigo? Tudo bem, felizmente. Ele está voltando já. Tem que voltar para a terrinha, continuar a trabalhar. Não dá para ficar. Mas gostei muito de vir aqui, principalmente porque, como fundador do GBM, que é o Grupo Brasileiro de Melanoma, a finalidade é exatamente difundir conhecimento, prevenção, ajudar os pacientes a terem o seu diagnóstico, se tiverem câncer, o mais precoce possível. Então, essa é a finalidade maior do Grupo Brasileiro de Melanoma e difundir conhecimento adequado a todos os colegas médicos. Não precisa ser especialista para saber diagnosticar ou pelo menos encaminhar um câncer de pele. Lá em São Paulo, você trata muitos cânceres de pele? Sim. Cresceu muito? Em todo o Brasil, em todo o mundo, câncer de pele, carcinoma, é o que mais aumentou no mundo todo. Não se sabe se aumentou ou se é mais diagnosticado hoje em dia pelas próprias campanhas que existem. E levando em conta que o carcinoma é muito menos notificado do que os outros tumores. Que os laboratórios não se preocupam em notificar mais um caso de carcinoma. Por quê? Porque é uma coisa que não está politizada. Eu digo sempre que tratar câncer de pele, mais do que isso, fazer diagnóstico precoce, que seria tão barato, tão barato em termos de política, mas não dá voto. Não dando voto, isso é um problema seríssimo. Se tivesse voto, seria bem diferente. É muito mais caro tratar um câncer avançado do que fazer um diagnóstico precoce e tratar em nível ambulatório. O indivíduo vem, faz uma pequena cirurgia e volta para casa. Mas isso, como eu disse, não tem apoio da indústria, que é o que hoje em dia, lógico que ela precisa, ela ajudou muito. Mas em termos de diagnóstico precoce, isso não conta. Você tem razão. O nosso clima mudou muito. Isso é visível e notório para qualquer um. Às vezes nós estamos aí numa temperatura de 40 graus, como faz o Iguaçu, 42. É, a sensação térmica de 50, 55, né? É horrível mesmo. Temos verão ou temos inverno, né? Mas é verdade, é verdade. Por isso que eu falo, né, que com certeza o câncer de pele cresceu muito. Daí, tem a pergunta para você. Muitos médicos, muitos profissionais, dermatologistas, eles falam, peguem o sol do meio-dia, nos pés ou nas mãos ou coisa assim, por motivo da vitamina D. O que você acha de um sol tão quente, a gente às vezes ficar aí 20, 30 minutos no sol? Claro, sem bloqueador. Não, eu acho que isso é uma coisa que, dentro do conhecimento que eu tenho, não é viável. Por quê? Porque é nesse período que predomina a ultravioleta B, ultravioleta C e ultravioleta A. E que é o pior em termos de machucar, vamos chamar assim, a pele. Então, nós precisamos de só a vitamina D, mas você pode tomar lá no início da manhã e depois das 4 da tarde. Vai ter sol suficiente para justificar a metabolização da vitamina D. Na verdade, é outro componente que existe, mas vai dar a necessidade adequada, a porcentagem de vitamina D em seu corpo. Outra situação de momento é dengue, sol muito quente, repelente e bloqueador. E daí, doutor, como fica? Daí é o seguinte, eu acho que infelizmente é outra coisa, é um absurdo. Eu trabalhei muitos tempos no Ministério da Saúde e a gente já tinha campanhas de prevenção da dengue. Lá atrás, estou falando de 20 anos atrás, e parece que a coisa estava relativamente dominada. E vê o absurdo que está hoje em dia. Mas é muito mais por problemas de, não só de política errada, mas de educação também, do povo. Quanto você vê os pneus com água no fundo, restos de construção, água ali parada, que esse é o grande problema. Quanto ao câncer de pele, protetor ou repelente, que a moça até perguntou lá na palestra. Você deve usar o protetor e em seguida passar o repelente. E vai lá para onde você tem que ir, depois de um período de 3 horas, não mais que isso, 3, 4, volte a passar os dois, o protetor e o repelente. Qual que é o câncer mais agressivo, doutor, que sofre mais para ter uma solução, para ser curado? De pele. O carcinoma é um tumor que é o mais frequente, é o menos agressivo. O melanoma é o menos frequente e mais agressivo. E hoje em dia existe um que eu nem comentei na aula, que é o tumor de Merkel, que é um tumor relativamente novo, descrito de 75, 71 para cá, e que tem tanto agressividade quanto o melanoma. E ele é muito comum no idoso, na pessoa com menos, mais calvo, e é uma lesão que aparece repentina e cresce rapidamente, como se fosse uma bolinha avermelhada. Então, o tumor de Merkel, volto a dizer, eu não citei, mas hoje em dia é muito grave. Nós temos alguém da produção ali que não tem cabelo, então, doutor, quer dizer que é o... Ele precisa se proteger bem. Corre o sério risco. Sério risco, o sério risco. Vamos ajudar ela a proteger bem. Andar de boné ajuda? Ajuda. Chapéu, roupa, óculos escuros, com o fator de proteção. Hoje a gente tem uma indústria, não tem nada a ver com a indústria, mas existem muitos tecidos que têm o seu fator de proteção incluso e que ajudam muito, ajudam sim. O senhor sabe que o homem reluta muitas situações. Para começo de conversa, vamos ao médico. Para quê? Quem procura, acha. Exato. Eu falei lá do mexer na pinta, né? Exatamente isso. E também lembro que eu comentei ali, não sei se você assistiu, o quanto a mulher faz diagnóstico no homem e o homem na mulher. Daí você fala assim, o marido está indo trabalhar, passa, um bloqueador, cuida da pele, ele não passa. Por que o bichinho homem é tão teimoso, hein, doutor? Isso é genético. Eu não vou saber responder, mas é genético. Nós somos muito menos obedientes do que as mulheres, sem dúvida. Aí o homem fala assim, para as mulheres, os homens falam mesmo, gente, o marido já falou muito para mim, eu vou ao médico, de novo, o que você vai fazer lá? Está namorando o médico? De novo? A cultura nossa, em termos de prevenção, é muito fraca, muito fraca. Em tudo isso, tanto a mulher como o homem, muito mais o homem. A prevenção, volto a dizer que seria muito mais barato para o Ministério da Saúde, do que tratar depois com droga, quimioterápica, etc. A prevenção sempre é o melhor caminho, né? É o melhor. Muito mais barato. Também concordo com você. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal que está acompanhando o nosso trabalho pelo mundo inteiro, porque o senhor é uma sumidade no seu trabalho. Ele é, gente, ele é muito humilde, muito simples, mas é uma sumidade. Eu gostaria que o senhor deixasse aí um recado para todos que estão acompanhando a gente. Olha, eu acho que o recado maior é, fico feliz em vir participar, vim de manhã, volta à tarde, de campanhas assim, visando a melhoria do diagnóstico precoce, e mais do que o diagnóstico precoce, é a prevenção. E principalmente nessa área de câncer de pele, que eu digo, um bom olhar é mais do que suficiente para fazer bons diagnósticos, é isso. É isso aí, sempre prestar atenção para que nós possamos também ter a qualidade de vida, como nós estamos aqui falando sobre agro e câncer, né? Para quem está trabalhando na roça também, por exemplo, os cuidados... Você poder fornecer para esse indivíduo o necessário conhecimento e oferecer condições dele ter uma roupa, um chapéu, um horário, tudo isso adequado. Então, se o pessoal, que são os, vamos dizer, os fornecedores de finança para isso, entenderem que essa é uma prevenção que eles vão ganhar, o paciente vai faltar muito menos, menos, o paciente, desculpe, o funcionário vai faltar muito menos, porque ele não vai precisar procurar problemas, vai procurar recursos para tratar a doença que pode ser prevenida com uma boa roupa, um bom horário, um bom chapéu. Eu acho que essa é a prevenção. É verdade, vocês que trabalham com agro, daí chega lá no dermatologista e você está com câncer de pele, daí pronto, o mundo acabou, né? Porque é assim, daí o mundo acabou. Então, prevenção. Prevenção e 70% dos cânceres de pele são totalmente curáveis, 70%, quando se fala ainda de melanoma, e se falar de carcinoma, vai acima de 90%. Então, por que não? Por que não? Vamos prevenir, gente, tem como prevenir. Que Deus abençoe a sua vida. Amém a todos nós. Muito obrigado e que sua vida continue firme e forte. Ah, nossa, doutor, com certeza, um dia a gente se vê de novo. A dele também, o cabeludo aí. Que Deus abençoe. Você sabia que com apenas 100 reais você já participa da poupança premiada no Sicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana, meio milhão em outubro e um milhão em dezembro. Com apenas 100 reais você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. E o meu programa chegou ao final mais uma vez. Eu vou continuar por aqui porque tem mais pessoas importantes para a gente fazer a matéria. Beijos e abraços. Que Deus te abençoe grandemente. Um bom descanso. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma